Música Para eu ter esse superpoder, eu tenho três palavras mágicas Pé, determinação e força de vontade Música A pessoa deve ter cheira, uma espécie do comodãozinho radical Tenho três anos Um campeonato mundial no surf Dizem que é a síndrome da banda amniótica Mas minha mãe mesmo falou Foi um remédio que ela tomou para enjoo Todas as grávidas que tomaram esse remédio em 2005 tiveram filhos deficientes Música Perguntava para os meus pais Por que eu não era como meus amigos Por que quando eu comecei o meu colégio Eu sofria um pouco de bullying Mas aí depois eu me acostumei e não liguei mais para isso De vez em quando eu até esqueço que eu tenho uma deficiência Porque se eu parar para ficar lembrando, minha vida passa e acabou A pessoa mais importante para mim na minha vida é a minha mãe Sempre esteve junto comigo Nunca desistiu de nenhum dos meus sonhos Na minha gravidez eu conversava muito, muito com o Davizinho Que ele ia ser uma criança muito feliz, muito saudável E tudo que eu conversava com ele, acho que ele escutou tudo Uma mãe chegou para mim e falou Eu nunca deixaria o meu filho no mar Porque eu amo muito o meu filho E virei para ela e falei assim Olha, é por eu amar muito o meu filho Que eu deixo ele surfar Que eu deixo ele andar de skate Então eu quero que meu filho aproveite Que ame a vida Que veja que a vida é maravilhosa Te dá um leque de opções Mas você tem que acreditar em você Então, o esporte mudou a vida do Davi completamente É isso O momento mais feliz da minha vida Foi quando eu ganhei meu primeiro campeonato mundial E cara, eu fiquei muito feliz, muito realizado Que é uma coisa que eu queria Mas eu treinei o ano todo para isso Eu acho que eu sou um exemplo para outras pessoas Pelo meu jeito de ser assim De nunca existir Sempre seguir os meus sonhos E se o mundo todo fosse assim Cara, ia tudo dar certo